Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoas. Primeira aula aqui da matéria diretiva do 2º B do Laerte Ramos. Meu nome é Jefferson, professor de vocês. Eu estou aqui vendo se está tendo retorno, não quero estar falando com a parede se está tendo retorno. Vou entrar na sala aqui com o meu celular para ver se eu estou online. Vai dar um eco, uns negócios de microfonia e tal, mas é bom para saber se eu estou me ouvindo. Porque eu estou testando umas coisas aqui. Cadê a sala? Poxa vida. Não, não é você. Aqui eu achei. Então eu vou ver aqui. 1, 2, peraí. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Está tendo eco infinito, quer dizer que está online, quer dizer que está tranquilo. Acho que está com um claro e distinto a voz, acho que não tem nenhum problema quanto a isso. Se tiver problema com o visual, não tem a câmera, que eu tenho essa mesmo, não tem o que fazer, mas quanto ao áudio, pelo menos, acho que está tudo tranquilo. E só vou fechar o celular aqui. Então essa aqui é a primeira aula de letiva, eu vou apresentar para vocês o que é letiva. Vou apresentar para vocês as possibilidades de execução e de efetivação dessa matéria na sua sala, no segundo B. o que é extensão, o que é projeto de vida, o que é tecnologia, e o que eu vou fazer no decorrer desse ano aqui, de 2022, junto a essa matéria que eu tenho com vocês. Se é que ela vai se manter eternamente, se o governo não vai ficar meio louco e tirá-la da grade, se vai dar problema em algum momento. Vou levar minha câmera um pouco aqui. Enfim, a gente vai conversar agora sobre todas as pecuinhas, as possibilidades, as variações. Aliás, deixa eu ver se estou com água aqui. Cara, acho que não peguei minha água. Vou pegar água lá e já volto, tá galera? Como eu estou em casa, tem essas vantagens. Já volto. Então, vamos conversar sobre as peculiaridades, as picuinhas, as variações, as dificuldades que essa matéria tem em relação ao nosso ensino, a nossa grade de ensino básico. E vai ser uma conversa longa, de uma hora e pouco, com dois vídeos de 50 minutos, mais ou menos. Na verdade, cada vídeo que tem aqui, ele grava por 50 minutos. Então, quando eu estiver acabando, eu corto ele e começa a parte 2, que é a finalização da aula e a concretização do conteúdo. Essa é a primeira meta da aula. Eu vou explicar a eletiva, o projeto de vida, a tecnologia. Vou explicar um pouco do que significa ensino de expansão, de acordo com o que eu entendi. É tudo muito novo, é tudo muito primário, primário mesmo. É um sentido até primitivo, pode dizer assim. É tudo muito mal estruturado, mal feito. A palavra que eu usaria é nascosha, menascosha. Mas é o que tem para hoje. Primeiramente, o que é eletiva? Para entender eletiva, você tem que entender uma coisa chamada inova. O que é inova? Inova é o modo de governo, não sei se o governo estadual só, mas acho que é o governo federal como um todo, do sistema de educação nacional e tais. De criar um conjunto de matérias que capacitem o aluno, o estudante, para além das matérias mais brutas, nucleares. Que no caso são as matérias da grade escolar. Português, matemática, geografia, história, blá blá blá. Então essa matéria inova, que são no caso tecnologia, projeto de vida e eletiva, funcionam como uma espécie de extensão, não, é complementação. Eles complementam a estrutura inicial. A metáfora que eu usei na aula anterior foi a seguinte. Pensa assim. Você é um ser vivo, um ser aluno, um aluno, na sexta até o terceiro colegial, seu processo de ensino básico, também alfabetização no ensino primário. Você vai ser, assim, é como se você fosse um quebra-cabeça com as peças embaralhadas. Conforme você vai evoluindo na educação, é como se você fosse sendo composto. Composto quer dizer organizado. Você vai compondo a sua estrutura social, a sua estrutura de conhecimento. Que é como se você montasse o quebra-cabeça peça por peça. Sabe aqueles quebra-cabeça que você compra lá? Não sei se alguém já montou, né? Eu montava porque eu não era criança, eu gostava pra caramba. Aí você pega o quebra-cabeça e você vê. Ah, eu estudei um pouco de matemática, essa peça é aqui. Eu estudei um pouco mais de matemática, vai a outra peça. Aí eu estudei história, geografia e você vai montando o quebra-cabeça, que é o quê? O ensino básico, o senso comum, a cultura de convenção, que é, na prática, pode dizer assim, o conhecimento sendo propagado pra vocês serem civilizados. Civilizados e capacitados pra interagir em sociedade. E ter os conhecimentos mínimos, as ferramentas mínimas que compõem a, digamos, a qualidade humana de um indivíduo social. Pode dizer assim. Aí, voltando. Então, quando você tem as matérias básicas, elas fazem essa composição, essa montar de quebra-cabeça, pra que você se torne um quadro estático e saiba os princípios, os rudimentos, as coisas mínimas, de maneira senso comum, de maneira convencional, que todo mundo esteja nivelado, mais ou menos, próximo ao outro. As matérias inovas são matérias que não são da grade. O que é não ser da grade? A grade de composição é uma grade que cai em vestibular, que cai em conhecimento de mundo, que é obrigatório pra você ser um ser humano adequado. Faz parte do processo de, digamos, com a palavra, não queria falar uma palavra ruim, mas de adestramento, de... não é bem adestramento, é uma palavra que é boa pra isso, que é você sendo socializado, né? Você vai sendo construído, condicionado. É condicionamento. Condicionamento intelectual, social, moral. É um condicionamento. É como se você estivesse sendo construído numa fábrica chamada escola e sendo composto por essas informações e esses conteúdos de ensino. Inova, no caso, que é projeto de vida, tecnologia e eletiva, eles são de complementação. Aí cada um tem um fator e um direcionamento dentro da complementação. Qual é o direcionamento da tecnologia? Ela tende e visa a instrumentalizar vocês, a capacitar vocês a interagir com as mídias sociais, com a tecnologia da informação, que é computadores, celulares, eletrodomésticos inteligentes, realidade virtual, jogos, tudo que é eletrônico no sentido de entretenimento, ou de aplicação, de programação, tudo que tem a ver com realidade expandida. Pode dizer assim, uma realidade do mundo não apenas material, mas um mundo virtual. A virtualidade do mundo sendo apresentada para vocês através da matéria tecnologia. Na prática é bem problemático fazer isso funcionar. Essa que é a teoria, tá? Na utopia seria isso. Já no caso da... Bom, na tecnologia é mais ou menos isso, eu acho. Não tem muito como fugir, talvez você pegue um pouco ali da parte teórica, da parte de entendimento dos valores, do entendimento da ética, a utilizar essas ferramentas tecnológicas, do entendimento de entender a origem delas na sociedade, a sociologia da informação, ou seja, a sociologia da criação dos mecanismos de informática, das redes sociais, a criação de uma responsabilização e capacitação de um pensamento crítico em relação à utilização das ferramentas sociais de internet, midiáticas. Tem isso também. Indo para o projeto de vida. O projeto de vida, ele é bem diferente. Ele visa capacitar você a ter autonomia, a ser proativo e a ser protagonista do seu próprio destino. Que na verdade acaba sendo o quê? Você criar estratégia para conseguir conquistar os seus objetivos e as suas ambições. Você ter uma base de orientação e tutorial, tutorial no sentido de tutoria, alguém que está ali ao seu lado, para te guiar e te ajustar no percurso em direção à sua maturidade em vida adulta. Em vida adulta mesmo. Você vai ali crescendo com o projeto de vida desde a sexta série, no ideal, né? E evoluindo o seu projeto de vida até o terceiro ano. Para você sair do colegial do terceiro ano com os dois pés no chão e já tendo noção da realidade, noção do que você tem que fazer para você conseguir construir com mais facilidade, após sair da escola, o seu futuro profissional e o seu futuro social. Construir a sua vida. Construir o seu trabalho. E é isso. A ideia é mais ou menos essa. Então ele meio que tende e tenta ajudá-los, auxiliá-los a refletir, a criar estratégia, a entender sistema social, entender como a sociedade funciona. Eu vou encostar na cadeira. Minhas costas estão só o pó. Eu vou ter que fazer isso aqui. Não está dando não. Ficar dando aula online. Ela é bem até com as costas. Pelo amor deus. Só que minha cadeira tem uma, você vê que ela arranja e tal. Ela tem um encostamento aqui, tudo rebentado, porque ela é velha, tem que comprar uma nova. E eu não consigo ficar reto nela. Eu tenho que ficar para frente, então eu não posso ficar encostado. E quando eu fico horas tentando manter a coluna reta, é um desastre. Mas agora falando, e vai ter rangido também, paciência, tanto faz. É, outro projeto de vida. Então, você é capacitado para construir passo a passo a sua compreensão e orientação no mundo. E através disso, conseguir também entender o mundo para agir sobre o mundo e transformar a sua realidade no mundo. Que na prática é o quê? Conquistar o que você deseja. Conquistar as suas vontades. As coisas que você ambiciona. Essa é a matéria do projeto de vida. No projeto de vida, tem esse tipo de ideal de construção, de construção individual, de capacitação individual para dar conta e corresponder às suas próprias ambições. Para dar conta e corresponder aos seus desejos, às suas vontades. Essa é a lógica do negócio. É interessante na teoria. Na prática pode ser um pouco complexo. Exige do professor um tanto quanto de habilidades que ele não necessariamente aprende. Os cursos de projeto de vida, tecnologia e letiva são cursos online que os professores fazem para se capacitar para eles. Que duram cerca de um mês. Um mês, um mês e meio. Aulas com conteúdo, material didático, material visual. Simples, simples, simples de tudo. Muito simples. Muito, assim, primária. Primária mesmo. Primordial, assim, no sentido negativo da palavra. Não te forma. Não é que nem você fazer um curso de geografia, de história, de filosofia, de matemática, que você fica 5, 4 anos, às vezes 6 anos na faculdade, aprendendo mês a mês, semestre a semestre, a profissão. Projeto de vida não é profissão. A profissão professor formado em geografia, formado em história, formado em português, é uma profissão, já que você tem uma carga horária, uma carga de competência acadêmica, que te possibilita e te capacita a dar aulas com maior densidade e maior conteúdo. E em projeto de vida não. Você não é formado em sociologia ou em psicologia, que é fundamental para você dar essa matéria. Ele exige esse tipo de parâmetro de compreensão de pessoas, de relacionamento com indivíduos. E o professor não é formado nisso. Então, o professor que não tem essa formação, que por acaso pega essa matéria para expandir a grade horária, para completar a grade horária, para se tornar um profissional dessa área ali, de fazer uma gambiarra, um puxadinho, ele não necessariamente vai ser capacitado para orientar os alunos, para guiá-los no projeto de vida. Ele vai improvisar. Ele vai improvisar muito. Muito mesmo. Ao ponto de a matéria nem ser matéria, mas a matéria se tornar vã, se tornar tola, se tornar uma encheção de linguiça. Isso acontece. Logicamente que no mundo ideal, da política, da governança, da alta cúpula governamental, dos políticos em geral, estou redundante, mas é isso, eles não pensam no chão de fábrica, no chão da escola. Na prática. Eles pensam na teoria. Eles aplicam uma ideia e rezam para que ela dê certo. E acreditam que ela vai dar certo. E às vezes ela dá errado. E quando ela dá errado, ela não dá errado pouco. Ela dá muito errado. Quando ela dá errado, ela dá muito, muito, muito errado. E no caso do projeto de vida letiva e tecnologia, se o profissional não der conta de se tornar um profissional autodidata, de se formar nessas áreas e se capacitar para lidar com esse tipo de complexidade ao dar a aula, se ele não conseguir fazer isso, ele empurra a aula. E os alunos que estão na sala dele vão ser empurrados num entretenimento fútil que não ensina de verdade. que não capacita o aluno a pensar de maneira estratégica em relação ao futuro dele. que não capacita o aluno a ter consciência social, esclarecimento individual, esclarecimento emocional, psicológico, compreensão das suas fraquezas e forças, das suas circunstâncias, e das suas próprias potências financeiras e sociais também. De onde ele vem? De que família ele vem? Como é que ele consegue construir a sua realidade? no círculo de periferia, de onde ele vem, se ele for da periferia, ou quais recursos ele tem para construir a sua vida? O projeto de vida não ensina isso. Quer dizer, o professor não é ensinado a ensinar isso. Ele não é capacitado a ensinar isso. A consequência imediata é que essas aulas de projeto de vida, e tecnologia também, tecnologia também, podem ser apenas teatro. Ilusão. Isso é um problemaço. Para os alunos, para os professores não. Porque os professores vão ganhar o salário deles. Sendo eles ou não capacitados para dar aula, porque eles foram permitidos pegar a aula. Eu fui permitido pegar a aula. E eletiva? Para que serve eletiva? Eletiva é um complemento do projeto de vida. Como é que funcionaria eletiva no modo ideal, planejado, organizado, na ideia das pessoas que criaram a matéria para pôr na grade curricular do ensino básico? É assim. Eletiva é um projeto que cada professor cria o seu, ou pega um já criado, pode ser um que já existe, e implementa esse projeto. O professor, no caso, pode ser um categoria O, um categoria A, que é um efetivo, que é concursado, um categoria F, que é um estável, que não é concursado, mas tem ali aulas que ele consegue pegar na mesma escola, ano a ano, repetidamente. Eu não sei como é que surgiu a categoria F, não é do meu conhecimento isso. Categoria O é simplesmente um cara que cai para tudo quanto é lado, buscando escola como se buscasse minerar ouro nas montanhas. Mais ou menos isso. Buscando a caçada ouro, a caçada ou dinheirinha do fim do mês. O que acontece? Eletiva é o seguinte. Cada professor chega lá e faz um projeto. O professor A é atribuído a uma sala, no caso, o segundo B aqui. Daí, um outro professor é do segundo C, um outro professor é do segundo A, um outro professor é do terceiro, um outro professor é do primeiro. Ok. Sextos e sétimos, oitavos e nonos e primeiro colegial. São esses três blocos. Os professores da eletiva do sextos e sétimos, oitavos e nonos e do colegial, cada um deles vai ter uma classe onde ele vai estar alocado e ele vai criar um projeto individual. Esse projeto não é um projeto da classe. Ele é um projeto do período, do período etário. O período etário é o quê? Sextos e sétimos, oitavos e nonos e colegial. Primeiro, segundo e terceiro ano. Esse projeto é um projeto que vai ser efetivado do seguinte modo. O professor é alocado numa sala inicialmente, que é a primeira e segunda semana de aula, para começar o ano. Eu estou no segundo B. Ele cria um projeto. Esse projeto pode ser, por exemplo, a poesia. O outro professor do segundo C criou a história da Segunda Guerra Mundial. O professor do terceiro B, lá na outra sala, do ano a mais, criou o projeto de mecatrônica. O eu robô, fazendo robôs. E o que acontece? Acontece que esses professores, todos eles, apresentam os seus projetos para aquele enturmamento. Primeiro, segundo e terceiro ano. Sextos e sétimos. Oitavos e nonos. Para aquele enturmamento, eles apresentam esse projeto para todos os alunos. Tipo, o professor do segundo A, do primeiro B, do segundo B. Chega lá, ó, segundo A tem projeto X, segundo B tem projeto Y. Ambos apresentam. O segundo A é poesia. O segundo B é capoeira. A história da capoeira, gingado, dança da capoeira, e blá, 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 essas coisas todas. Não quero menosprezar, eu estou falando aqui para dar uma didática. É, no blá, 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 foi apenas para expressão. Aí, tipo, os alunos do primeiro A até o primeiro C, D, E, do segundo A, B, C, D, E, do terceiro A, B, C, D, E, todos eles vão ver o projeto. E vão fazer o quê? Um enturmamento. O que é um enturmamento? É quando você pega, se inscreve no projeto do professor que você tem interesse. O professor do segundo A queria dar, por exemplo, a história da música. Você que é do terceiro C ou do primeiro D tem interesse naquele projeto do professor do segundo A. no enturmamento vai ter uma lista lá que você vai lá e coloca o nome. E você está inscrito naquele projeto. Você escolheu o projeto. Você vai ficar um semestre participando das aulas. Na hora que tiverem as aulas vai ser o seguinte. As turmas vão mudar, os alunos vão mudar de turma. Tipo assim, ah, chegou na hora da eletiva. Eu sou do segundo A, aquele cara é do terceiro B. Ele e eu estamos na mesma matéria. A gente sai da nossa sala original e vai para a outra sala. A sala do projeto. A sala do professor que dá aquele projeto que a gente se inscreveu. É um enturmamento. E você está vinculado ao projeto de vida em que sentido? Se o seu projeto de vida é ser um historiador, se um professor de eletiva de uma classe qualquer ali falar eu vou dar a história da Grécia, eu vou dar a história da China, eu vou dar a história dos impérios africanos, para você que tem ambição e projeto de vida de estudar a história, faz todo sentido do mundo se vincular a cada eletiva e expandir o seu conhecimento. Ela trabalha junto do projeto de vida, ela trabalha como braço direito do projeto de vida. Ela ajuda e auxilia o projeto de vida do aluno a ter vazão numa matéria pontual específica que possa engrandecê-lo. O projeto de vida do aluno e, claro, a matéria também vai ter um aluno interessado, um aluno vinculado que veio ali por livre e espontânea vontade, que não foi obrigado por uma grade de ensino a cumprir aquela matéria. Essa é a ideia da eletiva inicialmente. Tem várias complexidades para você fazer o enturmamento. Primeiro, todos os professores têm que estar na mesma faixa de horário na escola, da mesma aula, tipo, você tem a sexta e a sétima aula de eletiva durante todo o período de manhã. Não tem como você ter a primeira aula de eletiva do professor X, da segundo A, e o professor do segundo B, que é um outro projeto, dá a sua aula de eletiva num outro dia ou num outro horário do mesmo dia. No outro dia, por exemplo, um professor de eletiva segundo A vai dar a aula dele na segunda e o professor do segundo B vai dar a aula dele na terça. Não tem como, porque não vai ter enturmamento. Você não vai poder sair da aula do professor de matemática, do de história, do de geografia para entrar na turma de eletiva porque você vai perder a aula que você estaria tendo. Então, se você fizer um bloco na grade escolar, onde todas as aulas são de eletiva no mesmo momento do tempo escolar, quinta, sexta aula, primeira e segunda geralmente, você consegue, através disso, fazer com que os alunos possam trocar de sala. E quando eles trocam de sala, eles vão de acordo com a sala ambiente. A sala ambiente é a sala do professor de eletiva que eles se inscreveram com o projeto que eles se inscreveram. Essa é a teoria. Essa é a teoria ideal de eletiva. Se fosse uma eletiva aplicada na sua essência, na sua natureza, na sua construção teórica ideal. que o governo estipulou, que o governo decidiu na criação da matéria, na criação desse esquema de nova de tirar um pouco daquilo que eu falei de construir o quebra-cabeça, mas sim de expandir o quebra-cabeça nas bordas, que é uma complementação e não uma composição. Composição quando você tem as peças da grade de ensino, complementação quando você tem coisas a mais, além e extra da grade de ensino, que são periféricas da grade de ensino. Julia. Acho que a Julia está online. Valeu pela presença, Julia. Estamos rolando a aula de projeto de vida aqui. Se quiser dar um oi para eu fazer uma pergunta, eu respondo a sua pergunta e converso com você. Qualquer coisa de boas mesmo. Infelizmente, se caiu meio que de paraquedas no meio da aula, estamos em 20 minutos de aula já, você pode ver depois a aula gravada. Está gravada aqui, está gravando, na verdade. E depois que eu terminar a aula, vai ficar aqui o vídeo e você pode ver o que eu falei até agora, dessa aula inaugural do que é um projeto, do que é a matéria eletiva e qual vai ser a minha eletiva. E eu estou explicando aqui o percurso do como aconteceu a eletiva e para que ela serve e como ela se desenvolve na escola, no ensino básico. Mas é suave. Qualquer dúvida, manda aí. Se quiser que eu explique alguma coisa, alguma dúvida, eu já converso com você assim, automático mesmo. É tipo uma live de YouTube, uma live de Twitch. Você conversa comigo? Eu converso com você. É esse tipo de modelo de aula que o governo está propondo para a gente fazer nesse modelo à distância e à expansão. Aliás, me apresentando para você se é que você está me ouvindo. Não sei se está de alma aí, não está de ouvido, só está de alma. Mas professor Jefferson, eletiva do 2º B do Laerte. E agora, continuando a minha explicação de onde eu tinha parado, você pode voltar ao vídeo depois, quando você for ver. E explicando também que esses vídeos aqui, eles contam a presença. Então, você estando online ou assistindo o vídeo em assíncrono, o que é assíncrono? Depois do horário que o vídeo foi lançado, não ao vivo. Você assistindo ele assíncrono, conta a presença. Ele não é matéria de reprovação. Eu vou explicar isso mais para frente também. Mas se você viu, o horário que você viu, se for online e ao vivo, você pode interagir. Se não for ao vivo, você pode tirar dúvida depois. Eu vou deixar um e-mail aqui para vocês mandarem. Aliás, vou colar ele agora aqui. Vocês podem mandar dúvidas para ele ou mandar dúvidas no próprio chat. Eu só lanço o e-mail porque o e-mail é uma coisa mais privada, né? Uma coisa mais... Aqui é um chat coletivo, né? Mas é uma coisa mais direta com o professor e tal. Você pode mandar. Sei que vocês não gostam muito de e-mail, mas se quiser o WhatsApp ou as coisas assim, pede também que eu passo. Só que inicialmente o e-mail porque é uma coisa mais profissional. Aí, tipo, a gente vai conversando e vai arranjando as pontas, acertando as dúvidas e tal. No decorrer do curso, que é um curso que eu vou continuar aqui explicando agora, né? Então, terminando um pouco o deletivo. A deletiva tem essa dinâmica que, enfim, a Julia vai ter que ver o início do vídeo, mas essa dinâmica de teria que ter essa reenturmação onde os alunos poderiam escolher o seu projeto e assim, ao escolher o seu projeto, vincular o seu projeto de acordo com o seu interesse junto ao projeto de vida, que é a outra matéria que também dialoga muito e muito mesmo. Como eu falei, é o braço direito. A deletiva é o braço direito do projeto de vida. No Laerte, como é que funciona no Laerte? Aí é o ponto, o pulo do gato, né? O Laerte, exatamente por essa dificuldade de montar a grade e deixar a grade com todos os professores com as mesmas aulas no mesmo horário, ele resolveu jogar o horário aleatoriamente. Na prática, não tem reenturmação. Na prática, quando não tem reenturmação, acontece o seguinte. Eu sou professor do segundo B. Eu sou formado em uma área específica, no caso, filosofia. Eu caí no segundo B porque foi atribuído pela diretoria de ensino, fiz o meu esquema de interesse em aula e peguei a aula de letiva no segundo B. Eu posso fazer um projeto. Eu posso sugerir um projeto ou compor um projeto juntos dos alunos. É o que eu vou explicar na segunda metade do vídeo. Aqui na primeira, eu vou apenas dar a introdução do que significa inova e letiva e as partes mais genéricas. Aí na segunda metade, eu explico a minha letiva. Aí, beleza. Aí, estou ali com a minha letiva, estou atribuído, caí na classe. O que acontece com a classe? A classe é convidada, no sentido de compulsoriamente conectada e determinada a estar vinculada na minha matéria sem poder ter a flexibilidade de escolher a sua própria letiva, de ir para um outro projeto, para um outro professor na qual ele tem interesse. Se, no caso, eu que caí no segundo B sou da filosofia, mas você gosta muito de biologia e um professor de biologia está dando uma letiva lá do mundo da fauna e da savana africana ou algo relativo a isso, talvez o mundo dos habitantes dos animais árticos, como funciona o fundo do mar, o habitat dos corais ou alguma coisa do gênero. Bem focado mesmo, bem interessante, eu acho bacana pra caramba essas coisas. Mas eu não posso dar esse tipo de conteúdo, porque eu não sou formado nisso. O que acontece? Aquele professor do segundo C ou do terceiro D que manja e está dando essa matéria, está na outra sala. Se ele quiser dar essa letiva, ele vai dar essa letiva para a turma dele e a letiva da turma dele vai ser compulsória também. Eles vão ter que ficar nessa letiva o ano inteiro. Ele tiverá a classe semestral, não anual. Mas não, eles vão ter que ficar vinculados ao professor o ano inteiro. Quer queira, quer não. Então, no meu caso, eu caí aqui no segundo B. Também outros segundos. Segundo A, segundo C, eu também estou neles. Eu sou formado em filosofia. O interesse da classe é de 39 interesses, 40 alunos, 40 interesses. Sempre é assim. Então, não tem como eu contemplar os interesses. E não tem feirão. Os alunos não vêm atrás fazer a inscrição na letiva. Eles não podem escolher a letiva. Se eles não podem escolher a letiva, eles não podem, eu não posso também, eu não sou versátil o suficiente para dar a letiva que eles gostariam. E ainda mais, eu não sou versátil o suficiente para dar a letiva que 30, 40 pessoas desejariam. Não tem como. É impossível. Sim, não dá. Com o feirão, que era aquele esquema de ter uma aula em bloco, a letiva tudo no mesmo horário, cada professor com o seu projeto e os alunos se inscrevendo nos projetos, totalmente possível. Quem gosta de dança, vai no projeto de dança. Quem gosta de xadrez, vai no projeto de xadrez. Tenta se inscrever. Não deu para se inscrever porque acabou a vaga, vai para a segunda opção. Você gosta de xadrez, mas também gosta de RPG? Tem a letiva do RPG ali. Tem a letiva do turismo, tem a letiva do empreendedorismo, tem a letiva sei lá do quê. Aí você vai meio que usando a sua bússola de acordo com a hierarquia de interesses. Eu me interesso mais por isso, depois por isso, depois por isso, depois por isso. No caso da atribuição compulsória de uma sala, onde eu estou alocado, deixa eu ver a ver, eu estou alocado definitivamente e incapaz de trocar de sala. Significa que a minha letiva, que é o meu projeto, é o projeto que vocês vão ser obrigados a ter. Não tem como eu fugir nem vocês fugirem. Não tem escapatória. Isso é complicadíssimo. Isso mata a letiva muito. Outra coisa que vai matar a letiva, isso é ao quadrado, ao cubo. Letiva é uma coisa que funciona melhor, bem, 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 mas muito melhor presencialmente. O que aconteceu com o segundo ano do ensino médio? Temos uma coisa chamada extensão do ensino médio. O que é extensão do ensino médio? É exatamente o que está acontecendo agora. Aulas de contra-turno. O que é aula de contra-turno? Você está matriculado no período da manhã. Você vai na manhã na escola, na primeira a sétima aula. Esse é o seu horário de aula. Contra-turno é o período da tarde no qual você não está matriculado. Como o novo ensino médio aumentou a grade horária e enfiou um monte de conteúdo na grade horária, aumentou na prática a quantidade de matéria que você tem, não dá tempo para você dar conta dessas matérias em sete aulas por semana. Então eles chutam algumas matérias como eletiva, projeto de vida, educação física, orientação de estudos. Eu acho que tecnologia também é chutado para contra-turno, se não me engano. Só que no contra-turno não tem espaço físico nas escolas para comportar vocês. E se tivesse espaço físico para comportar vocês em uma sala de aula, seria até estranho porque não seria mais um contra-turno, seria uma PEI. O que é uma PEI? Escola de período integral. Período integral, eu não sei qual o nome da nomenclatura, não sei qual, vamos ver no Google o que é a nomenclatura de PEI. Período escolar integral, acho que é período escolar integral. PEI, período escolar integral, é programa de ensino integral. Programa de ensino integral. O que é um programa de ensino integral? É quando você entra na escola às 7 da manhã ou às 8 da manhã e sai às 4 da tarde. Aí sim, tem como ter mais matéria. Na verdade, não tem como você ficar na escola se você não estiver fazendo alguma coisa. Tem um monte de coisa em escola PEI diferenciado, tem um monte de projeto diferenciado, mas escola PEI tem um monte de características complicadas, conflituosas e um tanto quanto excludentes. Primeiro, você não pode trabalhar porque você vai estar na escola o dia inteiro. Segundo, a realidade dos alunos social é muito diversa. Entre outras complexidades que diminui a vaga, a quantidade de vaga nas escolas, diminui a quantidade de professores, é outro universo, é outro modelo de escola. Eu não dei aula em PEI, eu não tenho domínio do que é uma PEI. Como eu não dei aula, eu não tenho domínio, eu posso estar falando besteira. Mas o geral que eu sei é que é integral e se é integral, ela comporta novos conteúdos de nova grade curricular, o que o ensino normal, o ensino de escolas de período normal, tipo manhã, tarde e norte, não comportam. Então, voltando, se tem extensão, que é a matéria de extensão e expansão da grade curricular, que é matérias a mais, você é obrigado a fazer as matérias a mais no contraturno, período da tarde, que nem a Giulia está aqui fazendo comigo. Eu acho que está. Espero que esteja. Mas pode estar de boas aí, também está tranquilo, não esquenta não. Então, o que acontece? Acontece que você é coagido, convidado e meio que obrigado, entre aspas, obrigado, vou explicar o porquê não é totalmente obrigado, a estar nessas matérias de contraturno, pelo menos, talvez fingindo estar. mas você tem que estar fingindo e tudo. Por que fingindo? Eu vou explicar o fingindo daqui a pouco, mas primeiro, terminar esse negócio de extensão. Então, na extensão, você está ali no seu outro momento da vida. Não interessa se você está com problema de internet, de celular, de problema familiar, se sua família é múltiplas pessoas, se você tem amigos, se você faz esporte, curso de inglês, se você tem atividades na tarde, dias mais diversas, você vai ter que ver essas aulas. Para que você vai ter que ver essas aulas? Por um motivo muito importante. Conta a presença. Eletiva, projeto de vida, orientação de estudos, eu não sei, orientação de estudos, eu vou descobrir. Mas eletiva, tecnologia e projeto de vida, não analisam, não analisam, não avaliam por nota, avaliam por conceito. Conceito é o quê? É vermelho, amarelo, verde. Vermelho é insatisfatório, amarelo é satisfatório e verde é muito satisfatório. Que é o quê? É o engajamento do aluno na matéria. Mas não anota, não reprova. Você pode tirar vermelho, você não vai reprovar. Tirou verde, você passou, é claro, com mérito, beleza, fiz todas as atividades, estou verdinho. Ok, passou, mas mesmo que você não tivesse feito nada, você passaria. Reprova por um motivo, um único motivo dessas matérias. Falta. Falta reprova. E qual o pulo do gato e a sacanagem, a exploração e a... a sacanagem que eles fazem. Se você não vê as aulas no período online ou depois na gravação, a presença que você não teve, porque você não viu, não é computada. Se ela não é computada, você leva a falta. Se você leva a falta, e mais falta, e mais falta, e mais falta, e mais falta, se você também leva a falta no presencial, no caso, no período da manhã, é perigoso você sofrer alguma punição. Mas eu não sei o que vai acontecer. Isso aqui é tudo novo, é tudo um terreno inexplorado, é tudo possibilidades. Talvez dê problema se você não vê as matérias de extensão, de contraturno. Talvez dê. As gravações ou ao vivo. Talvez dê. Certeza eu não tenho. Eu só vou ter certeza de vocês quando a coisa acontecer. E que ela vai acontecer quando a gente pegar alunos que não viram nada, que passaram em branco, e vai ter. Vai ter um monte, na verdade, pelo menos 50% eu chuto, que não vai ver nada de matéria de contraturno, de matéria de extensão. E daí a gente descobre o que acontece com o aluno que não conhece as matérias, que não reprovou, por nota, mas por falta, reprovaria. Aí a gente descobre o que acontece. Então, a gente vai descobrir esse ano aqui. Aí, ano que vem, para os meus próximos alunos, eu explico. Se as matérias não caírem por terra, por que elas podem cair por terra? Porque elas não fazem sentido. Matéria em contraturno não faz sentido nenhum. É um aborto pedagógico. É um aborto pedagógico. Sem ser grosseiro, mas é completamente inútil, completamente... Pense em palavras para ofender ou... Pense aí. Os conceitos de negativar uma coisa completamente bugada, que é a extensão. se já na prática eletiva, presencial, já era complicado de efetivar e já tinha esse esquema de você ser vinculado a uma turma de maneira compulsória, agora que é online, além de ser compulsório, é muito mais difícil de aplicar a matéria. Eu estou aqui numa live de YouTube, encostado numa cadeira porque eu estou com duas costas, minhas costas estão doendo já tanta aula que eu dei online. Por isso que eu estou encostado e estou com a câmera meio zoada. Enfim, eu estou aqui online dando uma aula de eletiva que não tem participação de aluno, que não tem... Aqui é o numerinho, não tem participação de aluno, não tem capacidade de interação e dinâmicas diversas na sala de aula, não tem como os alunos conversarem comigo por áudio ou vídeo, entre outras coisas que você vai pôr aqui nos dedos para dizer o quanto os problemas essa aula tem e o quanto ela se torna muito, mas muito inferior a uma aula presencial. Tirando o quê? Se o cara quer dar uma eletiva de música, uma eletiva de capoeira, de esporte, uma eletiva de dança online, está louco? Não tem como. Vamos fazer a história da dança do balé? Teórica, mas não vai dançar o balé? Eu já vi eletiva de dança, é interessante, você pode aprender a dançar, umas danças bacanas com a professora e o semestre inteiro aprendendo a dançar, aprendendo os passos, domando nas técnicas. Se você gosta disso, é o paraíso em vida ter uma matéria por semana de duas aulas onde você se diverte fazendo isso. Agora não, agora é compulsório, não pode nem escolher e além de compulsório, quebra as pernas da versatilidade, é engessado, o máximo que eu posso fazer aqui é a gambiarra que eu fiz na aula anterior de fazer áudio e vídeo e fazer vocês verem vídeo do YouTube com o som aqui gravando na minha caixa de som aqui fazendo um monte de gambiarra para passar vídeo para vocês. Vocês veem a gravação da tela e ouvem o som gravado no microfone na minha caixa de som e acompanham o audiovisual de um extra, um extra que eu posso dar para vocês, é o máximo de interação dinâmica que eu posso ter com vocês ou passar texto na gravação da tela ou ler texto ou conversar com vocês aqui ou fazer coisas com maquetes mas não vou fazer porque eu estudo filosofia eu não domino nada de artes então a minha letiva já é extremamente restrita eu explico ela melhor na próxima metade do vídeo mas ela já é extremamente limitada porque eu sou formado em filosofia eu sou da área de humanas e eu só consigo até certo ponto aplicar uma aula e construir uma aula sobre um projeto que eu dou conta e eu consiga me respeitar e montar aulas de fato aulas durante o semestre aulas durante o ano para que não fique uma coisa escruta para que não fique uma coisa muito nas coxas aí as dificuldades é eu estou dando aula para uma classe que não necessariamente está interessada que foi compulsoriamente vinculada que está no contraturno no seu período de descanso à tarde sendo forçado a ver a aula ou ouvi-la ou você pode fazer o que eu falo sempre para os alunos liga o celular joga o celular no canto multa o celular multa o vídeo do centro de mídias vai ver anime vai ver série vai estudar vai ir para a praia faz o que você quiser se você está logado aqui você está presente se você viu a aula ou não tanto faz outra coisa ela não é reprovativa por nota ele ativa projeto de vida e tecnologia orientação de estudo eu não sei como funciona educação física reprova mas aí é presencial não tem educação física online você vai na escola fazendo o contraturno na educação física porque né cúmulo do cúmulo da educação física online esquece né mas voltando então você pode ser esse tipo de aluno a Júlia pode estar fazendo isso agora e eu sei disso ela não me respondeu se ela me respondeu eu sei que ela não está mas se ela não me responder ela está ou talvez esteja não vou afirmar que ela está mas se ela estiver ela vai ser punida por isso? não se eu der uma atividade ela não fizer atividade ela vai ser punida por isso? não porque ela está presente ela vai tirar a nota vermelha entre aspas de carinha vermelha de insatisfatório e bola para frente a elitiva foi efetivada? não era eu o professor atribuído a uma aula dando aula por uma hora e meia falando com a parede e sendo gravado logicamente a aula fica no repositório de mídia quem sabe você joga tipo alguém num dia acho que não eu ia ficar só lá no limbo do repositório de mídia ocupando espaço de HDs de servidores do YouTube ou servidores de algum lugar no mundo ocupando espaço descartada um tempo de vida que eu perdi e que o aluno perdeu na verdade o aluno se ele não estiver vendo ele não está perdendo mas eu perdi porque eu estou dando a aula eu estou falando com ninguém isso é o supra sumo da humilhação eu como professor me sinto extremamente humilhado ao dar uma aula para uma classe vazia eu sou obrigado a gravar uma aula quero crer aqui ou não porque aqui é gravado mesmo automaticamente para um aluno que não vai ver para um aluno que não vai interagir eu sou obrigado a trabalhar para fingir que eu estou alcançando um aluno eu sou professor um professor sem aluno não é professor pega um livro arranca todas as páginas fica só com a capa dele você abre a capa dele tem o que dentro? nada você não vai ler o livro o que é um professor? o professor é a capa seu aluno não tem página seu aluno não tem aula e eu estou dando aula para alunos que não existem nesse momento se eles virem o vídeo se assistirem o vídeo aí o livro começa a ganhar cor começa a ganhar palavras começa a ter conteúdo dentro da capa aí sim aí eles podem assim conversar mandar mensagem aí vira uma interação via de mão dupla aí eu existo como professor nesse momento eu estou ganhando dinheiro para ficar falando para mim mesmo no eco do meu quarto com uma câmera e um microfone e não tem como consertar porque o sistema é bugado o como implementar essa extensão o aluno não foi ensinado a ter aulas online nesse tipo de extensão é tipo é surrealmente vou usar uma palavra pesada aqui mas estúpido surrealmente irracional esse modelo de aula esse modelo dinâmico de expansão é tipo sem noção eu não quero usar palavras pesadas porque eu estou me agravado é isso é humilhante é sem noção é repulsivo é degradante estou me sentindo degradado aqui mas se eu não fizer eu levo falta se o professor leva falta quem exonera é o professor se o professor não tem a presença registrada aqui na gravação quem toma na bunda é o professor depois eu perco as aulas perco o meu salário não pago as contas porque eu não dei aula mas eu dei aula para quem? para mim mesmo? para a parede? para a fumaça? para a poeira do meu quarto? para a minha mochila? para os meus posters de anime atrás de mim? para o meu ego para o meu eco mental para o meu ego mental eco mental psicologia eu dei aula para quem? entendeu? assim tudo filosofia aqui porque eu sou filósofo eu sou da área e tal mas tem toda a lógica quem ouvir isso aqui se alguém ouvir olha o nível de racionalidade do negócio isso em eletiva orientação de estudos meu nem querendo chegar perto porque é pior ainda orientação de estudos não tem como interagir sem aluno você orienta quem? como é que você faz uma aula de orientação de estudos sem aluno? vai orientar o que? a parede vai criar conteúdo para ensinar quem? e além é uma matéria extremamente complexa é muito mais complexa do que projeto de vida é muito mais complexa e até bom projeto de vida é complexa também mas ela não tem material didático nenhum é zero material didático assim é tipo caiu de paraquedas no meio da guerra no meio da segunda guerra mundial sem arma desarmado sem colete caiu pelado só com o paraquedas porque você não morreu no meio da segunda guerra mundial você está lá peladão alvo fácil para tudo quanto é bala para tudo quanto é nazista para tudo quanto é gente que estiver no meio da segunda guerra essa é a metáfora de uma orientação de estudos que é uma matéria também da extensão da expansão é expansão o nome não é extensão é expansão eu falo extensão às vezes então esse é o universo também e a circunstância onde a eletiva se efetiva nesse momento onde a minha eletiva se efetiva nesse momento e isso é surrealmente brutal mas na segunda metade eu explico a minha eletiva e o porquê eu vou se tiver aluno se tiver interação eu vou tentar dar conta sendo compulsoriamente atribuído a vocês vocês não tendo escolha sendo compulsoriamente obrigada a trabalhar porque eu tenho que trabalhar aqui para não me lascar e faz parte da minha da minha grade horária da minha responsabilidade da minha do meu compromisso como profissional e como professor eu tenho que trabalhar é perfeito a minha aula é a melhor do mundo nem lascando assim eu sou só um professor mas eu estou trabalhando estou me empenhando estou responsável pela minha eu entendo quem eu sou eu sei o meu papel e eu estou efetivando do melhor modo que eu posso numa circunstância abissalmente insana mas estou então o que eu vou fazer eu vou dar aula eletiva projeto de vida é mais fácil não que eu não chegar perto de uma aula de orientação de estudos porque as minhas aulas de orientação de estudos vão ser desastrosas desesperadoras eu vou entrar em pânico eu não sei se vou ter problema ou não para terminar uma aula e sabe qual o pior problema de uma aula de orientação de estudos ela tem três aulas aula de eletiva e projeto de vida é duas tecnologia é uma orientação de estudos é três é duas horas e quinze duas horas e quinze falando sem conteúdo duas horas e quinze falando sem material base duas horas e quinze falando sem aluno não dá é impossível não tem como eu vou eu não sei qual fazer porque eu não vou conseguir falar duas horas e quinze porque eu não vou ter nem matéria eu vou começar a ler poesia eu vou começar a ler literatura eu vou mostrar um vídeo ali vou jogar uma língua para os alunos que não existem verem o vídeo eu vou jogar um vídeo do youtube para a galera eu vou estudar youtube eu vou jogar aqui um vídeo adatório de quem eu quiser gravar a tela e vou matar o tempo com isso porque não tem quem orientar e não faz sentido se os alunos não dialogarem comigo eu estou dando aula para ninguém como eu falei várias vezes aqui então eu vou improvisar eu vou matar o tempo e se me xingarem me criticarem me punirem me despedirem em alguma coisa eu vou falar cara o que eu vou fazer o que eu vou dar aula de como que eu estou dando aula dessa coisa aqui não tem como dá aula no meu lugar vai lá na minha sala vai lá engajar os alunos você nem conhece a cara dos alunos você nunca viu a cara deles você foi atribuído para o negócio e eles não tem aula de vídeo aqui é só vocês estão só me ouvindo e talvez venha na tela do meu computador com as coisas e tal mas se eu quiser compartilhar mas eu nem sei quem são vocês eu não sei nem o nome de vocês eu não sei nem o sobrenome direito não sei se você é branco, preto, pardo, alto, mago, inteligente, burro não interessa são qualidades que eu não devia nem ter falado mas quem te julga as pessoas se tiver uma pessoa ela tem uma materialidade uma existência eu não sei quem são vocês se vocês são europeu francês, alienígena se você tem uma tatuagem no rosto se você acabou de matar alguém se você gosta de branco, preto ou azul não sei quem você é seu caderno, você tem mochila sua mãe, seu pai eu não tenho a mínima ideia eu não conheço você você é invisível eu estou dando aula para um aluno invisível se você digitar alguma coisa no chat eu sei que você existe se você não digitar você é invisível é como se você não existisse entendeu? eu na sala de aula sei quem você é você está sensorializando presenciando você reconhecendo você aqui não aqui você não é quem é você? quem sou eu? você está me vendo e me ouvindo então teoricamente você teoricamente pode saber quem eu sou professor de letiva quem é você? talvez o ano inteiro eu nem te veja nem te conheça nem fale um oi nem cumprimente é surreal um professor que não e nunca vai ver a cara do aluno talvez em uma reunião de paz talvez em um encontro de fim de ano assim tá é meio estranho isso porque é parecido com o youtube com o twitch porque twitch youtubers tem lá um youtuber famoso de 2 milhões de inscritos o cara faz uma live ele interage com a galera na live no diálogo no chat e tal mas ele não sabe quem são essas pessoas é um monte de anônimo é um nome na tela é um nome tem um nome anotório é um nome de nick é um nick aí tem uns nick bizarros mas é um nick na tela é um nick falando coisas que podem ser entendidas e compreendidas porque ele sabe falar português sabe ele é português então ele consegue entender a mensagem transmitida por essas pessoas na live então ele está interagindo de maneira dinâmica e síncrona com uma entidade que está em um outro computador em outra localização no mundo pode ser no brasil pode ser no estado de são paulo pode ser na china pode ser em qualquer lugar dentro do planeta terra até no espaço às vezes o astronauta se comunicando dentro da live de um cara no youtube ali trocando ideia com o cara pode ser também mas pelo menos tem feedback aqui é perigoso nem ter aqui é perigoso eu estar no limbo no puro limbo no desespero do vácuo e eu não vou lançar esse vídeo no youtube ele vai ficar no repositório de mídias do centro de mídias largado no servidor de internet que eu não sei onde está que talvez algum aluno veja e pior ele é apenas para essa classe ano que vem eu pego essa matéria eu vou começar tudo de novo eu vou dar aula para alunos invisíveis de novo os vídeos que estão dessa turma aqui podem ser deletados excluídos a matéria acabou por que vai ter o vídeo lá? não faz sentido né? é um vídeo que morreu eu não estou gravando o vídeo está lá no repositório eu não sei se eu posso baixar o vídeo do repositório vou tentar baixar depois para manter o registro da minha indignação para manter para a posterioridade o que aconteceu comigo pode ser que eu me morda a língua e daí na segunda terceira aula segunda terceira semana os alunos apareçam a aula flua bem vire o paraíso em vida e a dinâmica se estruture como se fosse uma live no youtube uma live no twitch ou não vou descobrir vou descobrir agora tem 18 segundos esse vídeo está acabando eu vou finalizar a sessão exatamente agora e vou abrir um outro vídeo que é a segunda parte que vai durar um pouco menos cerca de 40 minutos para finalizar uma hora e meia de aula que é uma hora e meia de letiva que vocês estariam em sala ok? até daqui a pouco daqui dois segundinhos e aí Obrigado.